Deixa em banho Maria Vamos afogar e refogar Nada de micro, onda de airfryer Só no banho Maria e natural Aí eu te pergunto, pra que há pressa Que andar a tomar um café e conversar Enquanto a comida é preparada Colocar a rosa em dia e tarifada Parece que estão perdendo isso Não dá um bom dia, então um sorriso A modernidade tá tirando esse brilho O povo tá desconfiado e esquisito A rosa não tem toda essa correria Aqui a gente leva em banho Maria Deixa 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 em banho Maria